Fala meus amigos! Olá pra vocês! Olha eu aqui! Olha eu aqui, Johnny! Talvez eu estou com um novo vídeo e eu vim falar pra vocês, em minha opinião, de todos os contratipos do Alien ou Alien da Mugler. Geralmente eu falo Alien, mas o nome é Alien da Mugler. De todos os que eu já provei, já senti, testei, esse daqui, o Alien da In The Box, foi o mais similar que eu já senti. De todos os que eu já falei e tal. Então eu vou falar pra vocês, esse daqui foi o que ganha, em minha opinião. Ok, gente? Então, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixem aquele like pra dar uma olhada pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Vocês que amam perfumes e ainda não são inscritos, inscrevam-se e já cliquem no sininho pra receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Tognetti, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Olha a felicidade estampada na cara de quem está muito feliz de falar desse perfume. Muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta. Johnny, em sua opinião, qual é o melhor contratipo do Alien da Mugler? Esse daqui, o Eliano, da In The Box. Em questão de similaridade, pra mim, ele é o melhor. Vou falar pra vocês, não é fácil copiar esse perfume. Não é fácil. Porque o Mugler, pra fazer o jasmin solar, que é o que fica aqui dentro, já tem vídeo de resenha desse perfume no canal, tá gente? Muita gente fala assim, Ah, esse perfume tem três notas. Gente, esse perfume não tem três notas. Só pra fazer o jasmin solar, que o Mugler usa aqui, ele usa mais de dez componentes pra criar um acorde, uma nota desse perfume. Então assim, cara, é muito, muito, muito difícil copiar esse jasmin solar aqui. A mesma coisa com a nota de âmbar. Eles usam diversos tipos de âmbar e criam uma nota de âmbar especial pra eles. A mesma coisa com as notas amadeiradas que tem aqui. Eles criam diversas moléculas cativas e tal, pra criar uma nota amadeirada bem diferenciada. Então esse contratipo, gente, de fato, ele se parece com o Alien. Sério, se parece sim. Eu até borrifei um pouco aqui, ó. Ele se parece. Só que ele é menos floral do que esse. O Alien, ele é mais floral do que esse perfume. O floral aqui, apesar de ser um jasmin bom de qualidade, não é o mesmo jasmin daqui. Mas você passa e você consegue sentir que esse daqui é o contratipo do Alien. Então ele tem aquela coisa de notas amadeiradas, ele tem aquela coisa de notas ambaradas, né, do âmbar, a resina e tal. Só que eu sinto esse perfume um pouquinho mais almiscarado do que esse. Então eu sinto aqui uma madeira almiscarada, vou dizer assim, de fundo, que tem aqui, mas aqui eu sinto com mais evidência, uma nota mais limpa. E uma outra coisa é que várias notas que eu sinto aqui, um toque meio que, eu até falei de babalú de uva, sabe, não daquele recheio, mas quando você abre o babalú de uva, eu sinto alguma coisa nesse estilo. Aqui eu não sinto, tá? Aquilo é muito difícil de recriar. Algumas pessoas sentem algo meio que de fantaúva. Isso vai depender de pele pra pele e de nariz pra nariz. Então é mais ou menos desse jeito. Então, gente, copiar o Alien da Muglé é muito, muito, muito difícil. Então, assim, quem chegou mais próximo pra mim foi a In The Box. Então, parabéns aí pela In The Box. Gente, isso aqui não é jabá. Eu tô falando pra vocês o que vocês me perguntaram, pra eu trazer, vocês que me pediram pra testar esse perfume e ver se ele realmente era bom. Então, tô aqui atendendo o pedido de vocês e digo, um ótimo perfume. Gosto da fixação dele. Ele fixa em minha pele em torno de umas 8 horas. Pelo jasmin que tem aqui dentro ser um pouco mais suavizado do que o do Muglé, eu acho esse perfume um pouco mais versátil. Então, eu consigo usá-lo em noites do ano inteiro. Eu só não consigo usá-lo num dia de muito calor. Fora isso, usaria o ano todo. Eu acho que ele tem um certo frescor que esse perfume não tem. Mas mesmo assim, a similaridade é bacana. É impossível sentir o aroma desse perfume e não saber que é o contratipo do Alien da Muglé. Já que eu falei da fixação, eu vou falar da projeção. Ele projeta legal em torno de umas 2 horas e meia. Pra mim, é um ótimo quebra galho pra quem não pode ou não quer investir no Alien da Muglé. Então, eu acho que o Alien da In The Box quebra um ótimo galho mesmo, tá, gente? Então, tá aqui. Ele é dessa forma. Ele é um eau de parfum. Tá aqui. Vou mostrar como ele borrifa. Ele borrifa bem legal, ó. Dá pra molhar bem, ó. Como vocês podem ver. Ele é um eau de um pouco mais fresco, diria assim. Eu sinto o floral do outro vindo com mais força. É um floral mais envolvente, que é praticamente difícil de se copiar. Tá aqui a caixa dele. In The Box. In The Box 100ml. Esse daqui, ó. É o número 21. O Elian. Galera, esse perfume tá custando em torno de uns 110 reais no site da In The Box, porque muita gente me pergunta onde comprar, onde comprar? Então, respondendo a pergunta, os perfumes da In The Box são vendidos pelo site deles, que eu vou colocar na descrição do vídeo. e a In The Box envia pra todo o Brasil. Não tem um cupom de desconto para vocês, mas vira e mexe. A In The Box faz umas ótimas promoções. Então, tá aqui, ó. Elian, número 21. Então, bem show. O perfume vem bem estocado aqui dentro. Então, meus amigos, não tendo mais nada pra falar, tá aqui, ó, a resenha do Elian da In The Box, que é o contratipo do Elian da Muglé. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!